Vários pesquisadores do mundo todo procuram a fórmula mágica para o emagrecimento. Seria aquela fórmula que emagrece rápido e de maneira saudável. Recentemente, uma aluna veio me perguntar a respeito da malha supralingual ou tela na língua. Eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar a respeito dessa técnica inovadora e fui fazer uma pesquisa. Meu nome é Aurélio Fieri, sou personal trainer e coach de emagrecimento. Nesse vídeo, eu vou falar das vantagens e desvantagens de utilizar essa técnica da malha supralingual. Eu descobri que essa técnica já é utilizada há 16 anos e foi desenvolvida por um médico mexicano. Hoje, essa técnica é utilizada em vários países da América Latina e também lá nos Estados Unidos. Em muitos desses países, essa técnica é clandestina e proibida. Esse procedimento consiste em uma pequena cirurgia com anestesia local, utilizando uma tela, normalmente utilizada para cirurgias de hérnia. São colocados de 4 a 6 pontos para fixação dessa tela. Normalmente, a pessoa fica dois meses utilizando. Nos Estados Unidos, esse procedimento custa aproximadamente 1.500 dólares. Os médicos prometem resultado rápido de emagrecimento, pois as pessoas não conseguem mais ingerir sólidos, apenas líquidos. Pois se elas tentam ingerir sólidos, elas sentem dor, desconforto, ausência de sabor e dificuldade para engolir. Como eu já falei em outros vídeos, dietas muito restritivas, como essa, que a pessoa só vai ingerir líquidos por dois meses, faz com que as pessoas percam muita massa muscular e, como consequência, baixam radicalmente o seu metabolismo basal, fazendo com que, logo após o tratamento, ela engorde rapidamente, fazendo aquilo que a gente chama de efeito sanfona. Vamos falar dos riscos. O principal deles é o risco de infecção, pois além de fazer um procedimento na língua, abrindo uma porta aprentada de bactérias, a pessoa está debilitada e fraca, pois a dieta é muito rigorosa. Existem também problemas com a voz, dificuldade de sentir o sabor dos alimentos e também dificuldade para dormir. Os próprios médicos e dentistas que utilizam essa técnica alertam para o risco de infecções ou mesmo dor intensa após a aplicação. Faltam ainda pesquisas científicas que comprovem a segurança e a eficiência desse tratamento a médio e longo prazo. Na minha opinião, essa técnica é condenável, pois além de não garantir resultados a longo prazo, oferecem sérios riscos à saúde. Parece até com aquelas técnicas medievais de tortura. Encaminha esse vídeo para alertar todos os seus amigos sobre o risco eminente desse procedimento. Assine o canal, pois semanalmente eu posto vídeos relacionados a emagrecimento e condicionamento físico. Um abraço, até mais, tchau, tchau! Tchau, tchau!